Oi, pra quê? Que o melhor amigo Felipe Neto tá aqui, acompanhado de um queromano muito especial, velho, que eu curto muito o canal dele. E ele teve a honra de participar do meu canal, é claro. Que apreendente, por favor. E aí, eu sou o Lucas Neto. Vocês devem me conhecer pela minha fama com crianças, tá ligado? Eu fiz também o vídeo da Foca. Que que eu conheço, velho, que eu conheço. Tem um livro, já comprou meu livro? Eu comprei, velho. Eu tava lá na banquinha do mercado. Uhum, por favor, por favor. Eu pra limpar minha bunda depois que eu vou no banheiro, muito bom, velho. Oh, isso aí é muito digno pro meu livro, cuidado. Enfim, guy. Mano, hoje a gente tá traguendo aqui um jogo muito bom, velho, que não tem mais no Brasil, tecnicamente. Porém, a gente hackeou, porque a gente é treinado pelo Ganonimo da Al-Qaeda. E aí, velho? O nome do jogo é Cowalker. Tem botão de dança aqui embaixo, mas eu não consigo dançar. Vou clicar aqui de here, em que botão aqui? É, tipo, isso aí. Como é que faz isso? Eu colico. Esse jogo tá me bulinando, velho. Como assim? Eu colico, não acontece nada. Eu tenho skin padrão do boneco. Eu tenho uma mochila na bunda, ó. Ó, ó aqui de colado aqui. O jogo é complicado, velho. Nossa, o cara já tá matando, velho. O cara nem espera. Já tô aqui também pra ajudar, velho. O bagulho aqui é destruir. Fortnite, de uma perspectiva diferente. Pelo menos aqui eu mato, Fortnite não. Nossa, o jogo é muito bonito, velho. Deixa eu ver. O meu gráfico tá no Ultra aqui, velho. Deixa eu começar a queimar aqui, talvez. O cara vai começar a ficar robótica do nada. Caraca, o cara quebrou até o carro, mano. Que ícone, velho. Irmão, irmão, nada vai sobrar vivo aqui, tá ligado? Aí, ó. Bati naquele ali grandão, então, ó. Já que tá o brabo. É? É. Mano, você não tá nem ligado. Sabe do que me chamava na escola? O quê? Fracassado. Eu nunca deixo de apontar, velho. Mano, eu juro. Eu não esperava por aí. Ó. Caralho. Parece que é um Pokémon, na verdade, né? Mas... Vamos fingir. Vamos fingir. Vou botar a minha bola nele. Ó. Que já tá com o ult. Já tá com o ult. Ó. Cat. Sete? É. É o botão. Jesus, isso é muito longe do meu dedo. É que você não é um jogador de HG que jogava na origem do Minecraft. Ok. Eu morri. Quero? Nem. Meu Deus. Caralho. Deixa eu ver que dá pra ver. Dá pra ver mesmo. Meu Deus. Quanto craque no vídeo. Vai ficar morto no chão mesmo aí? Então. Ai, um gatinho, velho. Que foda. Agora eu tô curioso. Ele tá aqui. Cadê tu? Tô aqui contigo. Tô aqui contigo. Caraca, tá aqui. Aí, ó. Pra aqui. Calma. Oi. Alô. Oi. Oi. Tá rápido. Tudo bom? Eu não consigo virar a câmera nessa velocidade. Verdade. Tem um gato gordo aqui. Caiu um cachorro. Caiu um cachorro. É. Confertei um cachorro. Ó. Um gatinho preto aqui, ó. Calma. Raposa. Caiu. Ah, você é um cachorro. É verdade, velho. Caiu o Yakamaru, velho. Não, calma. Agora que eu tô vendo. A câmera é bem que fica ali nada, velho. Por que a roupa dela não tá fechada? A monetinha não, velho. Dinheirinha, moedinha. O que que o YouTube paga, tipo, 30 centavos por vídeo? Mas, pelo amor de Deus. É, exatamente. Pelo menos os 30. Eu voei. Como assim? Não tem como. Ó. Ah. Durou um segundo, mas eu voei. O que conta é... O que conta é... Exatamente. Exatamente, velho. Falou tudo. Às vezes não falar nada é tudo, tá bem? É. Ah, que nada. O M, que mudinho. O que? Parei, velho. Que aí, mano? Que parei. Oxe, o gatinho, o gatinho. Mata o gatinho. Mata, 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 mata. O, Roti. Eu achei que você curtia os gatos. Agora você quer matar? Não, mas quem quer que dá dinheiro, velho? Quem quer que é gato burguê? Ó, Ekmai, velho. Quanto que tirou Ekmai também. É isso, velho. É. Ó, já ganhei dinheirinho ainda, mano. Que eu matei o gato, tá vendo? Como é bom. Matem gato. Mentira, gente. Pelo amor de Deus. Goeira, galera. Que aí, mano? Mano, pior que é o mesmo mapa. Eu tô 15 ainda. Eu vou economizar, mano. Dá pra ver... Caralho. Dá pra ver embaixo, eu acho. Quanto que falta o equipar de nível. Eu jogo lá. Tá, tá, Laxia. Eu não consigo ver. Ah, o cara joga em tela... Modo janela. Janela, é. Em tela janela, foda. É porque eu consigo botar no Google, no Discord. É, aí é bem mais queijo. Laxia é mó saco. A gente não é aquele youtuber famunguinho que tem dois monitor, três, quatro. É. Ultra wide. Meu segundo monitor é meu celular, irmão. Exatamente, velho. A gente vai em live e vê no comentário pelo celular, porra. É. Mano, eu tava... Eu tava usando o celular como webcam. Peraí, pra cair, porra. É. Ó, eu não tenho que ir no que eu tenho embaixo... Ah, mas quem não tá montando a barrinha, eu acho que não vai estar aprendendo. O que e o que? O que comido, que de que genera vida. Ah, isso aí é... Não, eu não preciso disso. Não preciso, não? Então, por que que o life do nada aumentou aqui, mano? Eu não faço a menor ideia, eu não tô usando. Ah, entendi. Eu rejeiro a vida vivendo o sangue dos inimigos. Caralho, velho. Pô, calma, o gatinho, o gatinho, o gatinho, o gatinho, o gatinho, o gatinho, o gatinho... E que gato aí é bom matar ele, que ele... Ele dá dinheirinho pra comprar roupinha. Gato bom é gato morto no que jogo aqui, velho. Então, se eu der dinheiro pra comprar roupa, você vai matar coisas. Sim. Ponto. Tem um perconagem aqui, velho. Eu não sei que ele faz. Ele não faz porra nenhuma, enquanto eu tomo aqui de infância. Gente, entendi. Ficou pra ficar bonito mesmo, da hora. Gotei do que jogo, velho? O jogo é incrível mesmo. Agora entendi porque não tem mais no Brasil. Que? Parei. Caralho, o cara farpa do nada aqui no jogo. Caralho. Meu Deus, o que? Uma... Minha namorada. Ah, entendi. O meu nome é Pablo. Ecobar, Ronen. A gente se conheceu no serviço dele, tá ligado? Entendi. Ó, ocupei de nível, velho. O pai tá on demais. Nível 21. Mano, o jogo tá dando uma bugada gráfica aqui que eu tô ficando em choque, velho. Ele tá dando uns bagulho lá? Não, não. Nem ficou preto. Qual... Quei lá. O mundo de Torqueu, de repente. O jogo tá tentando banir a gente, tá ligado? Brasileiro, não. Brasileiro, velho. Também o curvidor. Para, né, velho? Eita! Ai! Morreu? Não, a tela bugou. Achei que ele tinha morrido muito aqui, né? Não! É que do nada a tela piscou vermelha, tá ligado? Aham. Pra mim... Noca, pra mim também tá dando essa. Tá querendo fazer uma propaganda do jogo. Aqui, ó, galera. O jogo da hora aí, ó. Banido. Fazendo uma clickbait. E o jogo não coopera, tá ligado? Eu vou jogar esse batalho. Eu matei o Tano. Noca, que hora a mina tá morrendo? A fêmea. Ué? A única pessoa que vai morrer aqui sou eu. Meu Deus. Oi? Caraca, implodiu. Tô falando? É, eu tenho uma habilidade de suicídio. Ai, tem... Eu coloquei Dara. Ô, pera, mas que que eu tô falando aí? A gente é... Tem que falar com a fêmea. Tem que falar com ela? Não, mas cadê ela? Não, tipo, melhor agora. Não, mas tipo, cadê a fêmea? Ela não tá parecendo pra mim. Eu posso ver. É porque é imaginário a minha namorada. Ah, entendi. Que prêmico, tá ligado? Ah, ó. Que perconejo é novo, hein? Que aí, realmente, ó. Cooling de asfalto. Ele parece gigante. Aí você vai ver. Ah, é minúsculo essa desgraça. Meu Deus, mano. Pera aqui, que lá... Ah, é então. Eu não tô enxergando de novo. Eu tava com muito medo de ser artefato da minha placa quando apareceu a primeira vez. Eu vi que você tá tendo isso também. Nem dói, Mike, agora, tá ligado? Olha o tamanho do cara que tá do lado dela, velho. Meu Deus, o cara tem 8 metros de altura. Ele é meu rival, meu amor, tá ligado? Mas o nome dele é Luke III, tá ligado? O cara não consegue ser o primeiro nem no nome dele, então... Não vai vencer de mim. Cala, olha. Oi, Itanoi. Tem um piquenique. Piquenique, piquenique. Olha aqui. Tá vendo no meio do mapa? Clica F aqui. O que que acontece aqui? Ah, daí a gente fica aqui, ó. Energia regenerate. Como que vai regenerar energia no lobby querendo que a energia no lobby não cai? É que esse cara vai gastar muita energia. Tá tendo mó rádio aqui com ele, tá ligado? 4 minas, 1 homem. Tá chegando a 5ª, tá ligado? Olha isso, velho. Eu queria se controlar como esse homem. Mano, e ela tem roupinha, velho. A dona aqui tem roupinha. Oi, Itanoi. Chegando mais perto. Caraca, é muito difícil. Caraca, velho. Meu Deus. Oi, ela, mano. O que é que tem ele? Ô, 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 ô. Cai fora, irmão. Eu vou sentar no colo dele. Não vou perder a sua cara, não. Uh, uh, e agora? Compete com essa tensão. Compete com essa tensão sexual. Caraca, agora que eu tô vendo, mano. Olha ali, tem o... Tem o... O... Entendeu? Guy. E aqui foi o vídeo, velho. Espero que tenham gostado. E, mano, o canal do web... Na web vai estar aí embaixo, que o canal dele é muito incrível, muito melhor que o meu, porque, no... O cara comeu com a chora do nada. Até o próximo vídeo, que eu não faço ideia quando vai cair. E aí... Meg mara, Cai.